Fala galera, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Xadrez é Vida. Sou Daniel Negri e agora galera, estou trazendo aqui a partida desse confronto de Nakamura versus Wesley So, galera. Aqui a Nishigiri e Nihao Sarin empataram 4x4 e Nakamura e Wesley So agora ficou 5x3 galera. Então vamos ver aí como foi a partida, essa partida aqui que foi letrizante aqui e eu não vou dar spoiler de quem ganhou, quero mostrar aqui, quero analisar para a gente entender como foi. Então vamos ver? Bora! Bom galera, então aqui o Ícaro Nakamura está jogando de brancas e o Wesley So com as pretas é o Ícaro que começa e ele joga peão E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3 aqui pelo Ícaro Nakamura e o Wesley So jogou cavalo F6. Faz muito tempo que eu não vejo essa abertura, é a abertura dos 4 cavalos galera, é muito legal. Jogava muito essa abertura aqui nos torneios solidários, tá? Show de bola, recomendo. Bispo B5 aqui foi jogado pelo Ícaro Nakamura, cavalo D4, bispo C4, bispo C5 e cavalo captura o peão de E5 galera. É teórico aqui, tá? O Wesley So deixou cair o peão para abrir a coluna de E, para ficar bem agressivo aí a posição das pretas. Dama E7 aqui, vou jogar do cavalo F3 voltando, D5 aqui pelo Wesley So. E aqui o Ícaro Nakamura galera, tomou o peão de D5, olha só, cavalo captura D5. O Wesley So não retomou aqui o cavalo, ele joga, dama captura o peão de E4 com cheque, olha que show. Cavalo E3 aqui defendendo, bispo G4, agressividade pura aqui, né? E bispo E2 defendendo aí a cravada. Cavalo captura E2, dama por E2 e agora galera, rocão pelo Wesley So. D3 atacando a dama, expulsando a dama daqui, dama E7 voltando, bispo D2, torre de HE8. E aqui galera, Ícaro Nakamura faz o rocão também. Cavalo D5, torre HE1, dama D7, dama F1, bispo H5 galera, olha que bacana, voltando o bispo, rei B1, F6 aqui foi jogado pelas pretas, H3, H6, G4 aqui atacando o bispo, bispo F7, cavalo F5 e cavalo B4. Agora vai ficar intenso essa partida, olha só, bispo captura B4, bispo B4, torre captura E8, torre por E8, A3 aqui atacando o bispo, bispo F8 e cavalo D2 galera. Então agora, Ícaro Nakamura tem um pinhão a mais na partida, porém aqui o Wesley So tem um par de bispos. Como que vai ser essa partida aí? Está eletrizante, vamos ver aqui, torre E1 foi jogado, torre D8, cavalo E4, rei B8 aqui, teórico, defendendo todos os peões, colocando o rei numa casa melhor, cavalo C3, bispo E6, cavalo em D4 e cavalo em D4 já querendo tirar o bispo do Wesley So, bispo F7, torre E4, bispo G6 galera, então aqui as pretas querem posicionar os bispos, torre F4 foi jogado, H toma G4, dama G2, bispo E8, H por G4, bispo D6 aqui, torre E4, bispo E5 galera. Cavalo para E2, G5, cavalo F3, bispo D6, cavalo para D4 agora, cavalo de E, bispo F7, cavalo F5, e aqui galera, bispo C5 foi jogado, então o Wesley So tá evitando que o Nakamura tome os bispos, tá difícil a partida. Cavalo E3 foi jogado, bispo G6, torre C4 agora, então aqui seguiu bispo para F7 atacando a torre, e o Naka joga a torre e captura bispo C5, o Naka tá arriscando tudo galera, ele tá jogando para ganhar essa partida. Aqui foi jogado peão de B, captura C5, cavalo D2, bispo D5, dama H3 aqui pelo Nakamura, bispo E6, dama F3 galera, dama B4 aqui foi jogado pelo Wesley So, e aqui o Naka comete um erro galera, B3, esse B3 é um erro posicional, e por que que é um erro galera? Aqui é o seguinte, Wesley So pode criar um plano, né, desenvolvendo a torre com o apoio do bispo, atacando aqui essa última fileira com essa diagonal aberta. Aqui então o Wesley So jogou bispo para C8, olha lá o lance chegando, cavalo de D para C4, bispo B7 atacando a dama, e aqui dama H3, dama H3 o Naka já soube que a torre pode entrar aqui, e já se previniu. Dama F4 aqui foi jogado, cavalo para A5, e aqui foi mais um erro do Ícaro Nakamura. Então agora ele errou, né, nesses lances aqui, e esse erro aqui agora o Wesley So não perdoa. Por que que é um erro galera? Aqui foi jogado dama F3, dama H7 e dama H1. Esse aqui foi o motivo do erro. Aqui o Wesley So tem uma qualidade a mais na partida, e se ele trocasse as damas, ficaria muito melhor aqui o jogo das pretas, tá galera? Então esse cavalo aqui para A5 atacando o bispo, permite que a dama entre aqui nessa diagonal e troque a dama, né? Ataque o rei trocando a dama. Aqui o melhor lance não era cavalo A5, né? O melhor lance seria jogar dama para cá, assim evitando as trocas de dama, e posicionando a dama aqui já para a sétima fileira, e aí sim poderia seguir depois, né, com ataques aí em cima. Então aqui foi uma imprecisão, lembrando que é um jogo rápido, de 15 minutos, né galera? Então a gente, pô, a gente entende, é um jogão, né? Não tem como falar aí, porque é difícil. Mas vamos ver como foi então a partida. Jogou cavalo atacando o bispo, dama F3, atacando a dama, dama H7 e dama H1 com cheque. Dama captura H1, bispo por H1, rei C1. Agora então, simplificou bem a partida, vai levar para um final aqui o Wesley So. Bispo F3, cavalo de A, C4, torre D4, cavalo D2, torre F4 galera, B4 foi jogado, C por B4, A por B4, e bispo captura esse peãozinho aqui, apoiado pela torre. Cavalo E4 foi jogado aqui, o Icaro Nakamura não quer trocar pés, quer segurar o par de cavalos, F5 atacando o cavalo, cavalo captura G5 ganhando peão e torre captura F2. Cavalo D5 foi jogado pelo Icaro, F4, cavalo E4, torre F1 com cheque, saindo do ataque de cavalo, rei D2 e C6. C6 o Wesley So ataca esse cavalo de cá, cavalo de D, F6 e torre G1 galera, defendendo o bispo. E aqui o Wesley So se trocar aqui o cavalo por bispo. Fica melhor a torre, né? Então aqui foi jogado C4, aqui o Icaro Nakamura não quer trocar peças. Torre G2 com cheque, rei C3, bispo F5, rei D4 e torre E2 galera, que partida emocionante, que partida eletrizante, né? Cavalo G5 foi jogado, rei C7, cavalo H5, olha como o Icaro joga bem, né? Posiciona bem as peças. Torre G2, tá muito difícil aqui pelo Icaro Nakamura, mas você vê que a barrinha, ela tá querendo vir, ela tá querendo achar os lances também, tá querendo ajudar o Icaro Nakamura aí. Cavalo F3 foi jogado, bispo G4, cavalo captura F4, ganhando esse peão aqui. Torre F2, agora a gente vai ter trocas de cavalo aí. Cavalo E5, torre captura F4 galera, olha só. Rei E3, torre F1, cavalo captura G4. E o que que tá acontecendo aqui? Eu vou voltar aqui que ficou meio rápido. Aqui é o seguinte galera, aqui o cavalo tomou o peão e está atacando a torre, ó. Aqui se o Wesley só ignora isso e vai pra cima do cavalo, olha o que que acontece nessa partida aqui. Cavalo captura a torre e aqui galera, se bispo captura o cavalo, essa partida aqui empata galera, que show de bola, que incrível aqui o Icaro Nakamura com essa jogada. Por que que empata? Icaro Nakamura joga esse peão pra cá, esse peão aqui não consegue avançar, vai tomar aqui. E aqui galera, a gente tem o canto frio galera. O rei, ele praticamente pode entregar esses dois peões e esse peão não coroa. E lembrando que bispo e rei, né, não conseguem ganhar a partida. Vou mostrar aqui pra vocês e vai ficar bem legal de ver. Peão toma, peão toma. E aqui se jogar bispo atacando o peão, simplesmente eu jogo o rei pra cá. Se joga rei atacando esse peão, eu venho pra cá galera. Olha só, bispo toma, joga aqui, rei toma e agora esse peão não coroa. Caraca. Puxa, muito legal esse recurso aqui que o Icaro Nakamura achou na partida. O Wesley só já viu, entendeu e não jogou. Que show de bola, que partidaça. Então vamos seguir pra partida, né? Cavalo captura e aqui torre ataca os dois cavalos galera. Então vai ter trocas de peças aqui. Aqui foi jogado o cavalo E5. Cavalo captura F4 com cheque. Rei E3 atacando a torre. Ao mesmo tempo o bispo tá sendo atacado. Torre F1 saindo do ataque de rei. Cavalo captura G4, torre B1 e rei D4 galera. Olha que partida insana. Torre captura B4, rei C3, torre B1, rei C2, torre B8, cavalo F2 e A5. E após esse lance de A5, cortado aqui o rei, Icaro Nakamura abandona a partida. Que show de bola, que partida incrível, né? Então é isso galera. Muito obrigado por terem assistido. Fico por aqui e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!